Surpresa pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Aniversário todo mundo feliz Só pra ver lá como brincadeira é difícil Vamos lá a vela Parabéns, parabéns, parabéns Olha só Vai lá, despegue, gente Cadê o outro? Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Para você Calma Outro Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele E fala Ai, que fofo Ai, comunista Bola em coletivo É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe com a gente É isso, galera Obrigado por tudo Curte, comenta Ai, a nossa querida Compreteu Vinte e nove reais De resisto De existência De felicidade De muito trabalho De muita alegria O que mais? De muito estudo Muitas reuniões Muitos relatórios E só Finalizando Você começou a palavra Ai, obrigada Vocês tão fofos Tchau, gente Abraço